Olá, eu queria compartilhar com você um salmo do rei Davi, quando ele estava cheio de perplexidade, com inimigos perseguindo e tal, chegou a se desesperar da própria vida e se você se identificar e se esse salmo fizer bem para você, comente aqui comigo, tá certo? Esse salmo, salmo 31, eu já passei por essas circunstâncias todas que ele fala aqui, vamos ver, ele diz assim, salmo 31, tá? Em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido, livra-me pela tua justiça, inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, seja minha rocha, uma casa fortíssima que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, pelo que, por amor do teu nome, guia-me e acompanha-me, por amor do teu nome, tira-me da rede que pra mim esconderam, pois tu és a minha força, nas tuas mãos, encomendo o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade, aborreço aqueles que se entregam a vaidades enganosas, eu, porém, confio no Senhor, eu me alegrarei, me alegrarei grandemente na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias e não me entregaste nas mãos do inimigo, pusestes os meus pés num lugar espaçoso, tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado, consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo, porque a minha vida está gasto de tristeza os meus anos de suspiros e a minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem por causa de todos os meus inimigos, eu fui a vergonha dos meus inimigos, um horror para os meus conhecidos e os que me viam fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles como um morto, como um vaso quebrado, veja só, esquecido dos meus conhecidos, muitos daqueles que se diziam amigos eternos, se esqueceram, me trato como um morto, como um vaso que não serve para nada, vaso quebrado. Pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, porquanto todos se coluiavam contra mim e tentam tirar-me a vida. Mas eu em ti, Senhor, confiei e disse, tu és o meu Deus, os meus tempos estão nas tuas mãos, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem, faz resplandecer o teu rosto sobre o teu cerro, salva-me por tuas misericórdias, não me deixes envergonhado, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos aqueles que são ímpios, que usam de perversidade, de maldade, emudeçam a eles, emudeçam os lábios mentirosos, que dizem mentiras, que dizem coisas mais, com arrogância, com desprezo contra o justo. Cristo, ó quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, os que confiam em ti, os que acreditam na tua palavra, no teu amor, e que tu mostraste àqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença, das intrigas dos homens, ocultá-los-ás em um pavilhão, ocultá-los-ás da contenda de lábios, contenda de línguas. Bendito seja o Senhor, que fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa, estou cortado diante dos meus olhos, dos teus olhos. Não obstante, tu ouvistes a voz das minhas súplicas, quando eu a ti clamei. Quando eu a ti clamei, tu ouviste as minhas súplicas, isso é uma verdade na minha vida? Incontestável. Amai ao Senhor todos vós, os que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos, esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração. Vós todos, os que esperais no Senhor. Se esse Salmo 31 foi ou é uma realidade para a sua vida, ou se você está apenas na parte das angústias que o salmista vivia, que eu vivi completamente todas essas angústias, se isso falou ao teu coração, se te iluminou, confie no Senhor, confie de todo o seu coração, porque ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre, porque ele é aquele que diz assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, teus pecados estão perdoados. Beijo no teu coração, amém pela palavra, amém pelo amor de Deus, pelo carinho, pelo cuidado de Deus para conosco, fiquem com Deus.